Já está disponível para a consulta o segundo lote de restituição do Imposto de Renda. De acordo com a Receita Federal, cerca de 3 milhões e 100 mil contribuintes estão incluídos nesta etapa, totalizando o valor de 5 bilhões de reais. A consulta pode ser realizada pelo site ou pelo Receita Fone no número 146. Os depósitos serão feitos no próximo dia 15 de julho.